Olá seja bem-vindo eu sou o Thiago você está no meu canal e eu vou estar explicando a como configurar a sua impressora no wi-fi dela a impressora da HP 2676 bom liguei já a impressora aqui no meu computador tá cabo USB você vai aqui na impressora já com o drive instalado da HP se você não sabe como instalar o drive eu vou deixar na descrição tá com o drive instalado você vai abrir esse aplicativo HP DJ ele vai clicar aqui cancelar e wi-fi ou rede sem fio e vai segurar os dois tá você vai segurar aí por três segundos ele vai ficar piscando tá vendo depois que você fazer isso você solta e ela vai parar de piscar um para de piscar beleza configurou nós vamos agora configurar o wi-fi no computador e no computador eu vou vir aqui no ícone no joy wi-fi vou procurar a minha impressora 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 essa aqui ó HP setup tal eu vou conectar e pronto consegui conectar beleza agora é só eu imprimir a página que eu quero então vou vir em control e para imprimir né no caso aqui do aqui nessa área eu vou ter que imprimir na opção reeditar e vou clicar em primeiro e vamos ver se tá E é isso ai, simples né, assim você configura. Espero que tenha gostado dessa dica, valeu e até a próxima.